As cidades europeias vivem momentos difíceis devido às consequências que a crise está a ter nos orçamentos locais. A cidade alemã de Wuppertal é uma delas. O seu monocarril suspenso, construído em 1901, é uma das poucas provas ainda existentes dos anos de prosperidade em que a cidade viveu. Hoje integra a lista das cidades europeias mais pobres. O número de buracos nas ruas de Wuppertal é proporcional ao buraco do orçamento do município que é de 1,5 mil milhões de euros. Klausberg e os seus colegas já não escondem o seu descontentamento, eles detestam este tipo de trabalho. A cidade tem 823 quilómetros de ruas que exigem obras de manutenção. Uma em cada quatro estradas precisa de ser completamente renovada, mas não há dinheiro. Estima-se em 125 milhões de euros o investimento necessário para melhorar as infraestruturas rodoviárias. Temos que eliminar os riscos para os automobilistas. Estamos a meter remendos na estrada. O melhor seria fazer uma nova, mas já sabemos que na próxima semana ou até antes vamos ter que remendar o mesmo buraco. Isto depende muito do tempo. Se chover muito, o alcatrão vai desaparecer rapidamente e temos que vir tapar o mesmo buraco dentro de alguns dias. O que é que se há de fazer? Vupartal está situada perto do Val do Rurro, a antiga região do Carvão e do Aço. A região mais populosa da Alemanha tem vindo a sofrer nos últimos anos as consequências da deslocalização que se traduzem por altas taxas de pobreza e baixas receitas dos impostos locais. O município deixou de poder cumprir as suas obrigações para com os cidadãos. A cidade contrai empréstimos de, em média, 120 milhões de euros por ano. Metade, ou seja, 60 milhões, são para pagar taxas de juro. Como muitas outras cidades da região, Vupartal encontra-se num ciclo vicioso do qual não consegue sair. Dos 360 mil habitantes da cidade, 80 mil são sócios de uma das muitas associações desportivas. Mais de 45 mil crianças praticam desporto escolar e é por esse motivo que a Vupartal tem mais de 100 complexos desportivos. Tivemos uma verdadeira catástrofe. Neste ginásio a situação é particularmente complicada. Quando os miúdos têm que fazer xixi, são obrigados a sair daqui para irem para o outro edifício. Com temperaturas exteriores abaixo do zero, o problema é real. Temos que fazer a manutenção de cerca de 100 ginásios. Por isso, devíamos ter algum dinheiro para os reparar e melhorar, para preparar o futuro dos miúdos, que são o futuro de Vupartal. A reparação só das infraestruturas desportivas mais utilizadas está avaliada em 25 milhões de euros. O governo alemão anunciou um plano anti-recessão de 50 mil milhões de euros. Deste montante, 13 mil milhões são destinados às cidades em dificuldades, como Vupartal. No final do ano passado, vários países europeus criticaram a reação lenta da Alemanha à crise financeira. Mas até à data, os Estados-membros não conseguiram chegar a acordo sobre um plano comum anti-recessão. A Comissão Europeia diz que são necessários 200 mil milhões de euros. A estratégia de ajudar as cidades tem uma grande vantagem, que é o facto de muitas delas, como Vupartal, terem projetos de construção à espera de financiamento para serem lançados. Esta piscina coberta tem 50 anos e é um símbolo importante da Vupartal. Para o restaurarmos, tivemos de utilizar todo o dinheiro previsto no orçamento. Isso significa que os outros projetos urgentes de construção de infraestruturas desportivas e culturais que tiveram de ser adiados. Para receberem ajudas do Estado, as cidades têm que respeitar um certo número de critérios. Um deles é o desenvolvimento durável. As cidades têm que usar o dinheiro para melhorar a eficiência energética das suas infraestruturas. Se tivéssemos que reconstruir todos os edifícios que pertencem ao município e o fizéssemos com tecnologia energética atual e isolação térmica, diminuiríamos pelo menos em 50% o consumo de energia. Fizemos o cálculo para os próximos 20 anos e, em média, podíamos poupar cerca de 13 milhões de euros por ano. Poupar gastando. O modelo parece aliciante, mas será que funciona? Os custos da reunificação alemã são elevados para as cidades ocidentais que ainda hoje os pagam. A contribuição da solidariedade para com o leste afeta-nos muito. Desde 1991, que já canalizámos 300 milhões de euros para regiões no leste da Alemanha. A minha proposta é a seguinte. Esqueçamos este sistema. As cidades mais ricas deviam compensar as mais pobres. O plano de relançamento do Governo Federal é bem-vindo, mas não é suficiente para Peter Jung. Eu quero um fundo para as mais dívidas, idêntico ao que foi criado para pagar as mais dívidas do antigo regime comunista da Alemanha de leste. Este fundo podia ajudar a absorver as mais dívidas das cidades sobredividadas. Nós precisamos de ajuda. Como relançar uma cidade sem dinheiros públicos? Como dar esperança e preparar o futuro das suas crianças? Os sinais da esperança começam a surgir, como a rede Nova Vupertal, que junta a administração local, homens de negócios e subsídios europeus. O mais recente projeto chama-se Junior University. Trata-se de ensinar às crianças disciplinas como as novas tecnologias, ciências ou matemática. Tempos houvem que Vupertal era o principal ator da revolução industrial no continente europeu. Ainda hoje temos o recorde do maior número de registros de patentes por habitante na Alemanha. O conhecimento é nossa força e temos que reanimar esta tradição. Para ajudar as crianças das famílias desfavorecidas, o projeto Junior University trabalha em estreita colaboração com os imãs das comunidades muçulmanas locais. Os cidadãos da Vupertal sabem que a cidade está sob controle financeiro do governo regional e por isso as restrições orçamentais são muitas. Por este motivo começaram a criar os seus próprios projetos. A associação Vupertal Move conseguiu juntar vários milhões de euros para lançar um projeto de vizinhança especial e cofinanciado pela União Europeia. A Vupertal Move pretende transformar este velho caminho de ferro numa via pedestre e ciclável. Já coletámos dinheiro suficiente para começar as obras e para garantir o financiamento global do projeto. Unir bairros pobres e ricos. Unir populações. Este é o objetivo da Vupertal Move. O cantor e compositor Sascha Gutzite escreveu mesmo uma canção sobre esta aventura. A Vupertal Move. O cantor e compositoras. Iram Tal heißt da Vipertal. Iram Tal heißt da Vipertal.